YouTube, pá! Mas isso é quase impossível Meus lábios vagaram os meus Você foi uma boa atriz Deixou uma cicatriz No coração é meu Sei que sou matuto Sou padrado e bruto Mas sempre te amei E você, boneca Me fez de reterna Que a razão não sei Aonde? Aonde? Aonde está a sua palavra? Aonde? 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 E aquele seu carinho Que me deu totinho E resolveu tomar O outro por quem me trocou Talvez seja melhor que eu De nada vai adiantar O amor que vai ganhar Será melhor que o meu Sei que sou matuto Sou padrado e bruto E você, boneca Me fez de reterna E a razão não sei De que?